Oi, eu sou o Velhote! Oi, eu sou o Novote! E estamos aqui no canal Família Velhote! E pessoal, ainda continuamos aqui em São Paulo e Tia Graça e Tio Pedro foram resolver umas coisas ali e ficou só eu e o Novote aqui no hotel, né Novote? É isso aí! E agora eu vou gravar pra vocês aqui um pouco da nossa rotina aqui dentro do hotel, então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa logo o seu like, vou contar até três pra você caprichar no like, vamos lá? Um, dois, três! Também não se esqueça de nos seguir no Instagram, galera, sigam lá que a gente posta várias coisas o que tá acontecendo aqui com a gente, o meu Velhote oficial, o teu Novote? Novote oficial, me sigam! E o Novote tá ali organizando umas coisas do canal dele de jogos, aqui ó, eu já mostrei aqui o nosso cantinho de gravação meio bagunçado Olha como é que tá a bagunça do nosso quarto! Já, já eu vou arrumar, pessoal, antes que Tia Graça chegue, porque senão ela vai brigar com a gente, né Novote? É, Tia Graça não gosta de bagunça de jeito nenhum! E olha o que o Novote comprou aqui, eu acho que a gente pode até, inclusive, fazer um vídeo experimentando essas coisas que o Novote comprou, pra quem não sabe, ele gosta muito de comida apimentada, comida mexicana, né? É, mas só, Velhote, isso aqui é de uma outra marca, porque uma vez eu comprei um que era muito apimentado, eu acho que isso aqui não é esses não são tanto, hein? Novote, será olha o que ele comprou, esse aqui é um tipo um macarrão coreano tem aqui da Coreia e do Japão, né Novote? Que são mega apimentados e eu não sei se eu vou aguentar, eu não... Olha esse aqui Esse aqui é duas vezes mais apimentado imagine se eu não aguento uma, imagine duas! Eu pensava que era metade apimentado duas vezes! Duas vezes Novote, não é metade? Isso aqui, ó só de olhar essa embalagem, pessoal, você já pensou saindo fogo da boca aqui do negócio, ó é tudo... Aqui, ó, o desenho tudo pimenta, então... Mas é frango eu gosto de frango, ó! Será, Novote, que a gente experimenta isso aqui no vídeo de hoje? Vamos experimentar todos, a gente vai comer tudinho? Galera, tá, eu vou experimentar, mas uma coisa, tem que ter pelo menos um copo de água pra gente depois tomar, né? É, montar um copo de água do lado, né? Porque se for muito apimentado a gente tem que tomar bastante água E aí, galera, eu não quero nem ser Ixi, tá, então se o Novote comprou pra gente experimentar, vamos ter que experimentar O engraçado que aconteceu aqui em São Paulo que alguns inscritos descobriram o hotel em que a gente tava e vieram nos visitar. Eu gostei muito da presença de todos vocês, se você estiver assistindo quem veio aqui no hotel, muito obrigado pela visita e ainda trouxeram alguns presentes pra gente. Eu vou mostrar alguns aqui, galera, que a gente ganhou. Olha esse quadro, tá embalado aqui que a gente vai levar, vou levar pra arrumar lá em casa um quadro da família Velhote no Azulejo Olha aqui. Faz tempo essa viagem, lembra? Lembro. Na verdade é pra uma cidade que é do lado, lá de São Luís que se chama São José de Ribamar. Lembrou? Até hoje quando a gente foi a gente também ganhou um mega chiclete olha o tamanho disso aqui, galera. Tem um metro isso aí? Isso aqui eu acho que tem um metro E ainda disseram pra gente dividir, ó, Novote vai querer comer aqui e depois não vai sobrar. Então, ó, a gente já separou aqui na metade Não, tá... Tá errado, hein? Esse aqui tá melhor. Esse aqui é meu, esse aqui é teu, viu? Tá meio errado, tem que dividir isso aí de certo, hein? A gente ganhou várias coisas aqui, ó, também essa massa satisfatória bem legal a gente também ganhou, galera, uma torta de morango que, inclusive, ó tá aqui já embalagem quem vocês acham que devorou tudo essa coisa de morango aí? Tava muito boa, hein? Eu comi dois pedaços ela era desse tamanho assim eu comi dois pedaços Novote devorou o resto todo, olha aí então, comenta aí, pessoal hashtag Novote com Milão quem lembra? Novote com Milão hashtag, comenta aí Claro, né? Filho da Tia Graça Tia Graça com Milão Tio Pedro também É E também eu sou com Milão, né? Mas o Novote é mais Pessoal, já tá no fim da tarde e o sol saiu hoje aqui em São Paulo, ó é uma coisa muito rara de se ver a gente já tá aqui há quantos dias, Novote? A gente chegou dia 7 hoje, acho que 11 dias? 11 dias e eu nem lembro mais como é que é o sol direito passa aqui, tipo 10 dias sem sol aí aparece 1 então, ó final da tarde são mais ou menos umas 4 horas, é? 4 e meia? É quase 5, é 4 e meia 4 e meia, ó pelo menos aqui, ó o céu tá bem sem nuvem, sem nada aqui, ó quase sem nuvem e pelo menos o sol apareceu hoje vamos ver se amanhã vai voltar ou não comenta aí nos comentários como é que tá hoje na sua cidade hoje vou falar que tá mais ou menos não tá frio nem quente tá mais ou menos, né? A gente ficou responsável por lavar a louça e limpar essa parte da cozinha e a gente ainda não fez mas calma que já já a gente vai fazer que a gente tem que preparar o nosso nosso vídeo de hoje nossa Novote, olha o tamanho desse balde de macarrão esse daqui dá pra quantas pessoas? pra uma não pra duas pra duas, né? só que Novote eu não vou comer isso muito não só vou provar eu também vou provar o vídeo de hoje, pessoal a gente provando esses macarrões e eu não sei se eu vou aguentar muita coisa, hein? o bom é que ele é bem simples de fazer, né? é só botar água quente avafar e esperar 4 minutos tá dizendo aqui? então a gente faz assim a gente esquenta um pouco de água bastante aí vai colocando em todos e fechando depois todos vão ficar prontos a gente tá aqui com os utensílios domésticos bem limitados, né? que é bem pequeno então a gente esquenta a água e vai tirando com a concha e botando ah, é mesmo ah, Novote e eu tava pensando como a gente vai gravar e só tem nós dois aqui a Tia Graça e o Pedro não estão a gente vai precisar de um tripé ainda bem que eu pensei em comprar um mini tripé só que a gente vai ter que se virar pra poder colocar esse mini tripé em algum lugar porque a gente vai gravar nessa mesinha aqui e coloca ele por aqui então a gente vai ver como é que vai você pode pegar essas malas tem um monte de malas aí é, um monte de malas aqui aqui, ó as flores quem assistiu o vídeo das flores que a gente deu pra Tia Graça comenta eu lembro das flores elas já tão meio murchas mas é assim mesmo então a gente vai organizar vamos organizar aqui a cozinha tirar essas coisas daqui de cima pra gente começar o vídeo que eu não tô muito afim de gravar mas vamos lá tentamos dar um jeito aqui, né, na cozinha e olha aqui, galera o tamanho do tripé que eu comprei isso aqui é uma miniatura agora a gente vai ver onde que a gente vai colocar a arrumação improvisada do nosso estúdio de gravação não gosto demais acho que é bom, ó dá pra colocar ele certinho e é próprio pra celular, ó ele vai parece o que a gente tinha, né ó assim, como é que é assim pronto só que a gente vai ter que encaixar em algum lugar e pelo menos vai dar pra quebrar um galho porque se não tivesse tripé como que a gente ia gravar ia ter que ficar um segurando outro segurando mas tá bom, né vamos ver aqui vamos colocar as malas empilhadas pra ver como que vai ficar ajeitando aqui ó, ficou bom colocamos o que? uma cadeira uma mala outra mala e o nosso tripé de R$9,90 nunca nunca gastei R$9,90 tão bem como agora que a gente se eu não tivesse comprado não teria como gravar esse vídeo de hoje então beleza ficou bom, né não balança, né ó essa mala aqui é dura e tá bom agora vamos lá pegar os macarrões pra gente conseguir começar a colocar as águas, né Novot já tá aqui colocando a água pra esquentar olha aí, pessoal botar nesse aqui que é maior será que essa quantidade de água dá, Novot? porque ó pra encher isso daqui acho que é só eu nem sei até onde ah, é até bem aqui, ó tem uma um negocinho de pra ver até onde a água vai bem aqui aqui tem um espaço vazio, não tem? é, deve ser sabia que eu vi num vídeo dizendo que tu acha que isso aqui tudo é macarrão, não aqui embaixo é vazio aí tem um pouquinho de macarrão aqui e vazio nós somos enganados, hein a gente pensa que tá cheio mas não tá e agora esquentando a água colocar oito vamos lá esquentar e daqui a pouco a gente volta enquanto a nossa água tá esquentando eu vim perguntar aqui pra vocês, pessoal vocês já viram esse toddy de chocolate branco aqui? é novidade, né Novot? nunca vi na minha cabeça só existia esse toddy aqui e na verdade não, na verdade esse aqui eu já vi também ah, esses dois, né mas também, ó tem toddy de caramelo de chocolate branco e esse cacauzeira que é o que? ele é com mais chocolate, é isso? mais cremoso? acho que é mais cacau, né? mais cacau e mais cremoso é um pouco amargo, né? deve ser comenta aí se vocês já experimentaram esses tipos de toddy e a pergunta que não quer calar é uma pergunta polêmica vocês preferem nescau ou toddy? comenta aí nos comentários tu prefere o que, Novot? pra ser bem sincero eu prefiro aquele que tá bem ali, ó atrás do copo do toddy do toddy do copo bem aqui? é, atrás tem um ah, olha aqui esse é o chocolatá o Novot descobriu esse chocolate bink, ó brown crow que ele comprou aqui em São Paulo e disse que é o melhor chocolatá de todos mas entre toddy e nescau tu prefere qual? tem até nescau aqui em cima, não tem? tem muito nescau ali qual que tu prefere? tá, o nescau nescau? galera, eu também prefiro nescau comenta aí vamos ver quem vai ganhar entre toddy e nescau e eu acho que a água já tá quase esquentando vamos lá, Novot que o vídeo de hoje não é sobre toddy não é sobre nescau é sobre pimenta muita pimenta beleza a nossa água já esquentou e vamos preparar os macarrões picantes por qual que a gente começa, Novot? eu acho que podia ser pelos maiores, né? porque eu acho que pode demorar mais ah, é verdade porque se precisar de mais água aí vai ser menos, né? então bora vai esse aí tem que abrir aqui, né? vixi tem que abrir só um pouquinho isso vem como assim? é tipo um molho ah, velhote como assim? eu pensei que já vinha tudo misturado eu também, galera pessoal, vem só um macarrão sem nada mas tem que colocar antes ou depois da água? acho que é depois tipo assim, ainda vem um garfo pra comer engraçado como assim? o garfo peraí acho que o Novot tem que quebrar assim, ó ah olha que da hora se você tiver tipo assim na rua nossa, é um garfo automático quero guardar não dá mais não dá mais pronto, tá aqui, ó um garfo para experimentarmos então bora lá, Novot coloca água tem a marcação aqui, ó acho que não dá pra ver mas eu acho que aqui fora também tem, ó ah tá tem aqui, ó vai lá coloca eu gostei desse garfo interessante será que nos outros tem? eu vou abrir pra procurar também vai abrindo pra... busca do garfo se tiver dois garfos aí, perfeito, hein? mas acho que tem, ó é a mesma marca, né? ah não mas é o mesmo estilo não tem garfo nesse olha o que tem aqui mais um tempero que isso? olha isso, pessoal como eu disse olha o que vem de macarrão e aqui embaixo que isso? olha isso eu acho que vai dar tranquilo olha o que tem aqui, Novot olha isso aí tem, né? esse aqui também tem embaixo porque a gente não tirou, né? então já tem um negócio aqui beleza vai dar quase, ó quase aí como é que é? coloca o tempero depois que fica pronto ou agora? depois eu acho tá bom enquanto isso eu vou abrindo os outros será que é depois, né? não sei agora vem ah, ó ah, é verdade pra botar, ó agora, né? é então bora agora qual que é? esse aqui é nossa, que isso? ó, tá fazendo pra botar aqui flakes flakes é que isso? depois a gente mistura ah, esse aqui são os temperos é porque aquele veio junto, né? aí depois a gente mistura, né? é um garfo eita isso aqui, galera que é o negócio como é que abre isso aqui? é assim? abriu, né? agora cuidado pra isso aí que é o tempero, hein? o tempero é meio assim, estranho tipo uma pasta, né? é e agora? normal, a gente no primeiro a gente vai fazer do jeito certo mas nos outros eu vou jogar lá vai, galera vai aí aí, deu será que isso aqui? acho que é bom dar uma misturadinha, hein? pega o garfo o garfo novo aqui, ó esse garfo serve? o garfo serve olha aqui dá pra ver? acho que nem dá pra ver enquanto isso eu vou colocando água nos outros vai lá misturando vai lá misturando enquanto eu coloco olha só bem, tem água quente, hein? vixe! o que foi? essa aqui também tem igualzinho? é muito tempero, vixe! tem algum que não tem tempero? engraçado que esse garfo aqui é bem frágil, né? abre isso aqui eita, isso aqui tá emperrado, hein? pronto, eu vou agora deixar aqui fechado, velho tá deixa eu vir aqui, ó que isso? o que foi? como assim? o que isso? olha, esse também vem um garfo no voto é melhor isso aí, o que? o que é isso? é um macarrão estranho olha esse macarrão, galera como assim? olha isso, parece o que? parece algodão doce pisca pisca é algodão doce aqui, já tá? eu vou logo fazer esse aqui, né? nossa olha, também veio com tempero agora eu misturei todos os temperos eu não sei do que ah, não, esse é esse esse é o melhor, tchau outro garfo esse é a mesma marca desse estamos ricos de garfo é tanto garfo que a gente não sabe nem opa, mas esse aqui é bom também, ó olha como é que ele é aí fica assim mesmo estilo, né? aí tcharam então a gente já sabe, né? bota primeiro temos muitos garfos ó, deixa eu deixar aqui tá, vamos lá ó, antes de botar água tem que botar isso tá, deixa eu ver esse aqui já foi esse aqui é do frango e esse aqui ó, botando aqui, ó esse aqui é de pau mesmo esse aqui não tá uma pasta não, velho tá não? tá não e, Novote, esse daqui eu não sei de qualquer não será que esse é desse? vamos começar aqui agora a experimentar, pessoal já tá tudo pronto e ó, o que não pode faltar, Novote olha, copo bem cheio, ó sorte pra gente sorte até tomar um pouco logo? não vou esperar não vou gastar minha água aqui não escolhe, Novote eu acredito no Novote escolhe um bom pra começar assim que tu acha que é o menos apimentado pra a gente começar logo acostumando eu não sei se é o menos apimentado mas o que tá mais assim com cara de saboroso é esse aqui, ó esse aqui? que ver se o pessoal consegue ver o que que tem escrito nele mesmo? quim tinti deixa eu ver se tem alguma coisa em inglês ou alguma coisa parece que tem carne dentro deixa eu ver não diz nada aqui geralmente tem um papel em português é colado cadê? não tem nada aqui dizendo ah, tem alguma coisa aqui quer dizer, não tem não sei galera a gente vai descobrir agora descobrir na hora, na sorte então vai no Vote começa tu descobre o que a gente escolhe a gente começa provando deixa eu pegar aqui o garfo que veio eita ai, ai, ai eu tô com medo essa quantidade tá boa? tá boa tu escolhe o tanto que tu quer provar não, tá bom tá bom eita ai, ai, ai ei, é bom? bom deixa eu ver vamos lá velhote é bom? não é tão picante é não é tão picante assim não não vai estar vermelho com os olhos só um pouquinho de água mas deixa eu ver é bom acho que tu vai gostar não vai já estar acostumado a comer coisa apimentada então isso aí não é tão ruim não mas sim é macarrão eita o macarrão não quer vir não é um gosto assim muito estranho não tá bom lá vai talvez pela quantidade que eu comi né nossa se tu perceber é só depois que tu né engole praticamente que aí começa como é que isso não é muito apimentado? acho que é apimentado já tô vendo aqui no voto tá bom é a nota vamos dar uma nota se não fosse a pimenta eu daria nove oito vou dar sete eu dou nove pra esse aqui nove eu dou sete galera agora eu vou com esse daqui que eu gostei que é de frango de frango? ah então só que é um pouco apimentado eu não sei se é muito apimentado espero que seja menos que aquele primeiro hein vamos lá eita 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 isso aí tá bonito também eu nem tinha se eu tivesse visto direito isso aí eu quero tirar só um pouquinho aí um monte de macarrão e agora no voto o que que eu faço? vai ter que comer tudo isso esse esse gafé é ruim demais se você quiser botar um pouco no prato pode ser ah tá por favor ó bota um pouco no prato um pouco no prato e eu tiro cortar aqui ó cortar aqui o negócio tá tenso galera vamos lá pode ser esse tanto? tirar aqui logo tudo pronto ó eita vamos ver e aí parece que isso tá bom né que o velhote até agora não eita é apimentado também? muito mas é melhor que o primeiro é melhor que o primeiro? é então vamos lá isso aqui tem certeza que é frango eu não sei eu acho que não porque tá meio estranho mas fala aqui Spice Chicken ah é verdade nossa deixa eu ver se enrola aqui eita o pessoal acha que a gente vai ter que trocar de gafé esse gafé tá muito ruim peraí tá muito ruim deixa eu pegar outro aí pronto vamos logo experimentar aqui porque esse aqui tá muito ruim de pequeno muito pequeno pra experimentar sempre então eu vou provar logo assim eita olha a coragem galera olha a coragem eita e aí o que tu achou? bom? melhor que isso mesmo realmente é verdade que nota que tu dá? eu dei nove pra esse eu dou nove e meio nove e meio? eita eu acho que tem que provar todos o resto pra saber se vai ter um dez mesmo é verdade esse aqui eu achei mais apimentado é mas é porque eu não eu não gosto de comida apimentada qualquer coisa apimentada galera eu já fico o Novote já é mais acostumado a comer que ele come aqueles tacos burrito tudo com pimenta então pra ele nada apimentado né? eu quero que o Velhote escolhesse bem que eu não esse aí não não sei se tá pra ver esse aí tá muito vermelho galera eu tenho certeza que isso aí é daquele jeito vai lá Novote qual é o teu próximo? esse aqui ó tá bonito é esse aí não tá com cara de muita pimenta né? vamos ver se agora vai ser ó esse aqui é frango Velhote é frango também? é esse aqui é frango tá com cara de frango gourmet spice gourmet spice galera ou é bacon? não sei não diz nada aí? vamos lá nossa meu lábio tá sabe? pinicando tá pinicando só de pimenta e aí? eita velho isso aqui eixe eita não só que eu posso pular não não posso pular isso aqui é mais do que esses dois ai 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 isso aqui foi mais ai 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 esse aí mas é gostoso é gostoso eu dou por que que tu me mete em rascada hein? dou nota 8 pra esse aí pessoal por favor deixa o like tá aí quem ainda não deixa o like deixa aí que lá vai eu e o mais esperado eu quero esse aí é tem pimenta hein? nota 6 galera esse aqui foi o que eu menos gostei até agora eu dei nota 8 pra isso minha língua até agora tá abrindo ainda faltam quantos? faltam dois né? e o pior é que são os dois mais assim estranhos não tem pra onde correr já bota esses pra lá tá vou botar aqui vai agora sou eu que tenho que escolher? entre esses dois o super vermelho calma aí ou o que é um macarrão assim diferente né? eu vou escolher o macarrão diferente porque esse super vermelho aqui eu acho que é o mais apimentado vai ficar pra mim não acho que eu vou ter que ir pra lá também né? eita mostra assim por que que ele é branco hein? ele não é branco ele é transparente é será que é broto de feijão? é até difícil de pegar ou então pode ser um tipo de macarrão né? eu nunca vi macarrão assim alguém já viu? eu não consigo nem pegar galera eita é muito estranho olha eu vou ter que colocar em algum lugar porque eu não tô conseguindo deixa eu ver se consigo não dá é muito escorregadio deixa eu ver ó vou segurar aqui colocar aqui eu vou pegar só um pouco é bom? é estranho? parece o que? na sobremesa? é ruim? é apimentado não demais demais? olha a água a minha água é do vagote é ruim? esse é o pior tem o que? o que que é isso? eu não sei é a consistência nossa daqui a pouco eu vou soltar fogo pela boca nossa meu lábio tá todo pegando fogo aqui é estranho né? parece que sei lá gelatina acho que isso aqui é alguma coisa com água eu vou colocar mais água aqui pra mim sabe por quê? lembra gosto de sushi lembra gosto de sushi galera o mais apimentado é agora esse aqui com certeza eu dou nota 4 pra esse aí eu dou nota 5 não gostei nem do sabor também não gostei achei muito apimentado também e agora no vote útil e vai começar por quem? útil vai aproveita aproveita que no vote gosta de coisa apimentada até agora deixa eu só tomar um pouquinho mais de água deixa eu mostrar bastante pra melhor que não escapa desse aqui eita eu tô até com medo já eu vou pegar pouquinho, viu? sabe onde é? tá boa? tá olha, minha barriga já tá cheia de pouquinho em pouquinho como é que é aquele aquele de grão em grão a galinha chupapo de grão em macarrão a galinha chupapo e esse? nossa, minha boca tá ardendo e aí? bom? assim quase não tem gosto sério? vamos ver mais água eita, pessoal eita, eu vou sair no final vou pegar só esse pouquinho pode ser? esse é o mais apimentado nossa, a pimenta pura é só pimenta mesmo esse aqui é arde, hein? nossa esse aqui eu dou nota 7 eu achei melhor que esse esse aqui foi o pior eu dou nota 6 pra esse aqui se não fosse a pimenta eu daria nota maior mas o pior mesmo é esse aqui o pior e o melhor eu não sei o melhor pra mim foi esse aqui é, pode ser o de frango lá nossa, galera eita não invita mais esses vídeos que eu não aguento mais o negócio de comida com pimenta, pessoal a gente experimentou aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu vou tomar mais água não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal ativar o sininho e é isso tchau, meu forte tchau tchau